Ainda está fora de controle o incêndio que atinge o pico da Pedra da Mina, a montanha mais alta do estado de São Paulo. O fogo começou ontem e está se alastrando rapidamente. O local de difícil acesso e sem água por perto dificulta o trabalho dos bombeiros. A fumaça ainda cobre boa parte da Serra da Mantiqueira, região de mata preservada que fica em três estados do país. O fogo começou em Minas Gerais e logo avançou para São Paulo. Hoje, equipes do Corpo de Bombeiros tiveram dificuldades de chegar ao local. A neblina atrasou a viagem de helicóptero de um grupo de 60 homens. Além da dificuldade para chegar ao pico de quase 3 mil metros de altura, o trabalho de contenção tem que ser feito com abafadores. A região afastada não tem uma fonte de água disponível. O combate corpo a corpo é o bombeiro atacando as chamas diretamente. Moradores da região estão se juntando para ajudar os bombeiros de São Paulo e Minas. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar água, pegar a garrafa, as coisas vazias daqui, equipamentos para os brigadistas, subir até a última água. Dá a última água, vai ver quem está em condição, talvez suba um pouco mais e fica nessa de indo e vindo, dando um apoio e um suporte para os bombeiros, para os brigadistas. Os bombeiros de São Paulo vão se revezar no trabalho de combate ao incêndio, inclusive durante a noite. O pico da Pedra da Mina é a montanha mais alta do estado e fica a 260 quilômetros da capital. No ponto onde o fogo está mais ativo, existe uma grande área de vegetação rasteira, o que facilita a propagação do fogo nesta época de estiagem. Os bombeiros estimam que 4 quilômetros quadrados já tenham sido destruídos. A vegetação que está sendo atingida nesse momento é uma vegetação postada rasteira, que tem até 1,10m, 1,20m de altura. Mas próximo dela, mesmo em local elevado, também tem mata e uma mata fechada. Se o fogo atingir a mata, aí sim o impacto vai ser significativo.